Vamos destacar aqui o seguinte, que eu queria comentar, fazer um convite aí, que é a matéria que estamos destacando aqui no nosso título. O PCO vai realizar, nos dias 15 e 16 de janeiro, uma Conferência Nacional Sindical, organizada principalmente pelo Coletivo Sindical Causa Operária. Vai ser aqui em São Paulo, e tem aí a intenção de agitar o movimento operário, que a gente vê que a classe operária quer sair às ruas, quer se mobilizar, mas ainda há aí um forte refluxo, um forte impedimento por parte da própria burocracia. Então, é importante fazer, o Coletivo Sindical está chamando essa Conferência Nacional para mobilizar a classe operária, mobilizar os setores mais ativos da classe operária e trazer, botar o povo na rua, a classe trabalhadora. Então, participe aí da nossa conferência. Não sei se os companheiros têm mais informações, gostariam de comentar a importância disso daí. Eu gostaria de fazer um comentário, na verdade, que esse ano, companheiros, o ano de 2022, é o ano para os companheiros entrarem no PCO, participarem do PCO, dos seus coletivos e de todas as suas atividades. A gente vai iniciar o ano realizando essa Conferência Nacional, a Conferência do nosso Movimento Sindical, que é o nosso braço armado mais importante dentro da classe operária. A gente vai organizar tudo quanto é atividade nas fábricas, nas categorias, fazendo um embate por Lula 2022, impulsionando a luta em todos os lugares, mas também o PCO vai realizar conferências de todos os seus outros coletivos. O nosso coletivo de artistas, de juventude, o nosso coletivo de mulheres também, e uma série de outras atividades extremamente importantes nesse ano, como plenários estaduais, locais. Esse é o ano em que o PCO vai se lançar para organizar centenas de atividades, companheiros. E o partido está de portas abertas para todo mundo que queira ajudar dentro da sua capacidade. A gente chama todos os companheiros para participarem, independente da categoria, se tem jovens aí do movimento operário também, estão todos convidados. É só R$100,00, incluindo alimentação, né? Se os companheiros precisarem de alojamento também em São Paulo, é só avisar que a gente também consegue um alojamento para todo mundo. E vai ser uma conferência e tanto para tirar um plano de lutas para o ano que vem. Quer dizer, né? Para esse ano que já chegou. Para o ano que está para começar, né? Que está começando. Para o ano que está para começar. Então, companheiros, participem da atividade. Mesmo se você ainda não é um operário, né? Ainda não está numa categoria e tudo mais, participe da conferência. Tem sim como você participar e impulsionar a luta operária, né? Para fortalecer o programa do PCO dentro de tudo quanto é categoria operária. O movimento operário é importante colocar, né? Que os operários, né? O movimento operário é o movimento mais importante de todos, né? Não é à toa que o nosso partido se chama Partido da Causa Operária. Os operários são o setor mais consciente das contradições do capitalismo e são eles quem podem guiar aí toda a luta dos oprimidos contra a burguesia, né? Então é muito importante essa conferência. Justamente por isso ela vai ser a nossa primeira. E ela vai começar chutando o pau da barraca, companheiros. Participem aí. É isso aí. Luan, você vem para a conferência, companheiro? Com certeza, companheiro. A gente vai todo mundo em peso para essa conferência. Vai ser extremamente importante. É uma atividade aí para... Como o Orião colocou, né? Para poder convidar todo mundo. Não só os companheiros que estão aí ligados ao movimento sindical, mas companheiros de luta em geral, né? Lembrar que esse ano também é o ano que a gente vai levar a nossa política para todos os lugares através da formação dos comitês de luta, né? Esse formação também é o comitês de fábrica. Então é fundamental ter uma discussão sobre um programa político bem definido, ter uma discussão sobre o próprio programa do PCO. O programa que foi discutido na última plenária nacional que realizamos em novembro do ano passado. Apresentamos um programa lá também para poder... Um programa de luta para o ano de 2022. Aqui é o programa que vai garantir aí a candidatura do Lula, né? Que vai fazer a campanha para que ele seja presidente. E organizar os trabalhadores nas ruas, né? Que é o método que a gente defende, que é o nosso único método que a gente tem para poder enfrentar a direita e o golpe de 2016. É isso aí. Vocês viram aí na tela, né? A produção destacou a matéria do Diário Causa Operária, que está falando sobre a conferência. Então entrem lá no nosso site, no nosso diário, causoperaria.org.br e deem uma lida aí, né? Para vocês terem mais detalhes, mas eu queria destacar aqui os temas que serão deliberados na conferência, para o pessoal já ficar sabendo, né? Ah, o rio na boca. Primeiro aqui, ó. Crise capitalista, situação política, a crise da burocracia e a luta por uma nova direção classista para o movimento operário. Intensificar o conhecimento e a divulgação do programa do PCO para o movimento operário. A divulgação do programa aprovado na plenária nacional do Bloco Vermelho, que o companheiro Luan se referiu aí, que aconteceu em novembro. A organização do coletivo sindical. O trabalho de agitação e propaganda nas categorias sindicais, boletins, produção de boletins e correntes sindicais. O programa análise sindical da COTV, sites de outros na internet, as eleições da POSP e outras categorias, né? Então, essas são aí as deliberações que vão ocorrer durante a conferência. Tem aí nos comentários aqui do vídeo do YouTube, que está fixado aqui em cima, o link para o formulário para você se inscrever na Conferência Sindical Nacional do PCO, que vai ser realizada aí nos dias 15 e 16 de janeiro. Então, inscreva-se e participe da Conferência Sindical.